Que tal nós dois, numa banheira de espuma? O corpo caliente, um dolce e farniente, sem culpa nenhuma. Fazendo massagem, relaxando a tensão, em plena vagabundade, com toda disposição. Falando muita bobagem, fregando com água e sal. Que tal nós dois, numa banheira de espuma? O corpo caliente, um dolce e farniente, sem culpa nenhuma. Fazendo massagem, relaxando a tensão, em plena vagabundade, com toda disposição. Falando muita bobagem, fregando com água e sal. Lá no reino de Afrodite, o amor passa dos limites. Quem quiser que se habilite, o que não falta é a do TIT. Fazendo! E só nós dois. Numa banheira de espuma El cuerpo caliente, un doce famiente Sem culpa nenhuma Fazendo massagem, relaxando a tensão Em plena vagabundagem, com toda disposição Falando muita bobagem, pegando com agressão Lá no reino de Afrodite O amor passa dos limites Quem quiser que sabe lente O que não falta é apetite Lá no reino de Afrodite O amor passa dos limites Quem quiser que sabe lente O que não falta é apetite Lá no reino de Afrodite O amor passa dos limites Quem quiser que sabe lente O que não falta é apetite Lá no reino de Afrodite